Olá pessoal do YouTube, o meu nome é Francisco Jefferson e hoje vim gravar um vídeo, a gente vai rezar um pouquinho, orar um pouquinho, vamos rezar a oração Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora, vamos oferecer. Amém. Então pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês estejam gostando do vídeo, e não se esqueçam de se inscrever-se no canal e deixar o like no vídeo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau.